Olá, meninas superpoderosas, salve a gente! Meninas superpoderosas, precisamos de vocês! Ai, meninas superpoderosas, amamos vocês! Meninas superpoderosas, meninas superpoderosas, meninas superpoderosas! Ai, meu doce patinho, será que eu sou a única pessoa que odeia essas garotinhas horrorosas e danadinhas? Você odeia elas também? Ai, eu sabia que podia contar com você, mas como é que eu poderia derrotá-las com todo esse insuportável amor que as rodeia? O que foi que você disse? É! Isso é divino e brilhante! Ai, meu patinho, você é tão inteligente! Mas que grande esquema maligno você armou! E eu finalmente vou ficar livre daquelas meninas pra sempre! Oh, pobre Pagata Townsville! Todos confortáveis em suas caminhas, sem saber da maldade que paira em cima de suas cabeças! Só com o movimento do meu pulso e um giro da minha garra, eu ficaria livre dessas meninas de uma vez por todas! Eu sou a foda da minha garra, eu ficaria livre da minha garra, eu ficaria livre da minha garra, eu ficaria livre da minha garra...